Olá galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um Droid RPG News, seu quadro de notícias, novidades e lançamentos do canal. Trazendo uma triste notícia, cara, do fechamento do game War of Crow, o primeiro Droid RPG News do ano. E eu já trago uma notícia ruim aí pra vocês. A GameView resolveu fechar o game, então ele só vai até dia 31 de janeiro. Ela não deu nenhuma desculpa assim, não deu nenhuma explicação boa que realmente viesse fazer sentido, porque de vai fechar o jogo. O jogo vinha sendo atualizado, então não se sabe bem o porquê, né? Mas ela decidiu ir fechar. Ele foi um dos melhores RPGs lançados em 2017. Eu até coloquei ele no meu top 10 que eu fiz em 2017, vou estar deixando o link dele aí na descrição do vídeo pra você que não viu. Então não se sabe bem o motivo dele estar fechando, mas para os fãs aí do game, E pra quem não jogou e quiser dar uma olhadinha lá, vou deixar o link dele aí também na descrição do vídeo, né? Você tem até 31 de janeiro pra estar jogando. Então dá uma olhadinha lá e vê como o jogo é muito bom, é um RPG tático aí, com certeza foi um dos melhores de 2017. É uma pena que a GameView tá fechando. A GameView, cara, ela já é conhecida por isso, ela fecha muitos jogos. Teve até um deles que eu gostava bastante, que fechou, que era o Kingdom of War, que era bem interessante. Eu fiz até alguns vídeos dele, mas acabou fechando também. Então a GameView atualmente eu não tô confiando muito na empresa, assim, em relação a jogos, né? Até jogos que fez um sucesso aí, porque o War of War, eu sei que teve bastante downloads, fez um sucesso legal. E mesmo assim os caras vão fechar, parece que o jogo... Eles também falaram que o jogo não tava finalizado, alguma coisa assim, não sei, não convenceu, né? Mas, bom galera, é isso aí, espero que vocês tenham gostado de mais esse DRAG AP News. Se você gostou, deixa aquele like, compartilha esse vídeo, deixa seus comentários, porque aqui você ganha muito mais XP. Muito obrigado a todos e valeu!